Oi, oi divinas e divinos, tudo bom? Gente, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar três exercícios para os seios. Então, assim, meninas, aqui não quer colocar silicone, ou não tem dinheiro para colocar silicone e não está feliz com os seios pequenos? Ou então, para você que tem os seios fracos, caído, também serve, gente. Esse exercício é muito bom. Ele funciona se você já adota resultados no primeiro mês, tá bom? Então, é super rápido, ó. Está aí essa dica maravilhosa, nesse treino que vai realmente resolver a nossa vida. Então, assim, eu vou falar, estou falando de exercícios que há muito tempo já existia. Eu, assim, na faixa de uns 17 anos, eu comprei esse aparelhinho aqui em uma revista, porque antes não tinha internet, né? Eu comprei uma revista e não demorou, eu chamo pelo correio, essa maravilha aqui, que eu já senti efeitos naquela época, já. Menores ainda do que é hoje, né? Muito pequenininho mesmo. Então, aquela coisa de adolescente que quer que desenvolve muito rápido. Então, assim, gente, eu adorava o efeito desse daqui. Só que, assim, eu não era, eu tinha aquela coisa certa de fazer direitinho, mas o pouco que eu fazia, eu já via resultado. Então, assim, eu não sei mais se vende por aí. Esse daqui, ele tem uma mola, tá vendo? De madeira. Ele fez isso aqui, o meu quebrou, né? Que eu amarrei. E ele era, né, de apertar. E isso tinha efeitos maravilhosos. Então, assim, como eu acho que não é mais fácil de achar, eu fiz o teste com esse daqui. Esse aqui é fácil de achar, esse aparelhinho aqui. É das coxas, tá? Aqueles que a gente compra na casa de esporte ou então, você compra no supermercado. Eu comprei o meu no supermercado, tá, gente? Então, não é difícil de achar. Aquele que você coloca nas coxas e aperta, assim, com as coxas, pra fortalecer as coxas. Então, é o mesmo. Você vai fazer pra vocês. Então, vamos ao primeiro exercício, gente? Olha, você vai pegar ele nessa posição, virado assim. Não vai botar a força nos braços. A força você vai ter e colocar todas os seios, tá? Ele não tá querendo ganhar músculo. Então, vai colocar os seios. Então, você vai empurrar o máximo que você conseguir, tá? Vai contar. Um, sem colocar a força nos braços, empurrando, impulsionando os seios, tá? Dois, três, você já sente trabalhar. Quatro, cinco. É muito bom, viu, gente? Então, você vai contar, né? Você vai contando esse daqui, até dez a vinte repetições. Três séries, tá bom? E, assim, você conseguindo achar o fácil, com o tempo, você pode estar aumentando. Então, vamos ao segundo exercício. Você vai virar ele. Agora, você vai impulsionar ele pra baixo, sem força nos braços, né? Você vai empurrar e segurar. Vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Solta. De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Não, põe a força nos braços, tá, gente? Sempre nos seios. É lógico que você vai, automaticamente, fazer um pouco de força, né? Porque aí vai deixar os braços mais firminhos, mas não é pra colocar a força toda lá. Você quer o resultado nos seios, então, você vai jogar a maior força nos seios. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, você vai fazer a mesma coisa, tá? Você vai fazer dez séries, cada uma você vai contando a sete dez e solta, tá bom? Então, esse é o segundo exercício. Agora, vamos para o terceiro. Apoiar na parede e, assim, com uma mão, você vai, como que tá se pressionando pra baixo, tá? Você vai puxar pra baixo e vai colocar a força nos seios, tá? Então, você vai forçar os seios pra frente, empurrando. Então, você conta um, dois, empurra. Sempre espera um tempinho. Aí, você conta três, ó, dois, três. Quatro, cinco. Sem botar força no braço, tá? Essa. Você vem sempre empurrando os seios pra parede. Aí, você conta até dez, sempre segurando, tá? Dando aquela paradinha. Aí, você vem com a outra mão. Ele faz a mesma coisa, tá, gente? Por que que a gente tá fazendo com as duas mãos? Porque a mão que faz, que empurra, né, que empurra pra frente, faz mais força no seio só. Então, os dois trabalham, mas a força vem mais em um lado só. Então, por isso que eu vou revesar com as duas mãos, tá? Então, você também vai fazer três séries de dez, tá? Você faz três séries de dez, sempre dando essa paradinha. Você conta, tá? Você já conta um. Dois, e vai indo assim em diante, tá bom? Três séries de dez, sempre dando essa paradinha. Então, gente, tá aí, já passei os três exercícios. Você fazendo, assim, você vai fazendo nas semanas. Se você puder, você pode fazer um dia sim, um dia não. Você pode estar até fazendo todos os dias. Se você tiver esse tempo todo. Assim, eu fazia sempre um dia sim, um dia não. Então, o resultado vem super rápido. Te garanto, não vai, vai tirar, a facidez é a primeira que a gente nota que vai embora. Já sente os treinos firmes, durinhos, já nas primeiras semanas. E ele vai aumentando com o mês, aí você já vai notando que ele tá bem maior, tá bom? Fazer esse treino, eu te garanto que você vai realizar o seu sonho. Então, assim, eu voltei a fazer, já tô sentindo, já tô gostando novamente do resultado. Depois dos trinta anos, você, a tendência é só cair. Então, pra que isso não aconteça, vamos fazer sempre esse exercício aí, mantendo, né? Tá? Nunca precisar disso. Você vai tá sempre lá, tudo bonitinho, tudo ok, tá bom? Então, tá aí essa dica. Eu espero que vocês gostem. E você que não é inscrito, já se inscreva, aciona o sininho. E, gente, não esquece de dar like. Se você não dá like, mesmo que você que for inscrito, com o sininho, você não vai receber mais vídeos. Porque o YouTube só manda vídeos agora, vídeos novos pra quem deixa o like, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.